Aradadadadadadadada Mara ke men men aavetri babi Ki aavu lio javeri Mara ke men men aavetri babi Ki aavu lio javeri Ki aavu lio javeri Uga jara jara aashog veri Mara ke men men aavetri babi Ki aavu lio javeri Ko aavu lio javeri Mãe rô, tô, padeira, gyori 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 Música Lala aki aad jitaveri Lala aki aad jitaveri Kola aki aad jitaveri 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL